Alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei aqui embaixo para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Assim você não perde nenhuma previsão, valeu? E fevereiro, o que tem em fevereiro? Fevereiro tem carnaval aqui na Terra. E no céu, como é que está? Bom, o sol transita em aquário até o dia 18, quando entra em peixes. O sol aquariano é sempre favorável para quem trabalha com tecnologia, coisas modernas, eletrônica, para as amizades e também para desenvolver o nosso espírito solidário. E o grande acontecimento astrológico do mês é também a entrada de Vênus, o planeta do amor, em peixes dia 10, estimulando o carinho e compreensão nas relações amorosas. Porém, vale a pena ser menos emocional para não se iludir com falsas promessas, tá? Agora então, o seu horóscopo para fevereiro. Peixes Peixes! Peixes é signo da minha amiga Mara Maravilha, que dia 6 de março fica mais experiente, né Mara? Um beijo, querida! Família e amigos Seu lado tímido pode atrapalhar os seus contatos, tá? Há risco de se distanciar de pessoas que estima, mostrando o jeito indiferente que, aliás, que, aliás, não tem nada a ver com você, que é uma pessoa intensa, muito emocional, muito afetiva também. Abra o coração, peixes! E assim você vai ter o apoio das pessoas queridas, tá legal? As amizades estarão mais protegidas a partir do dia 18, que é quando o sol entra no seu signo. Trabalho e dinheiro Terá que acreditar mais em seu taco para não se deixar levar por imprevistos e chateações. Estabeleça metas realistas e mostre o seu valor, peixes. A grana, a grana vai depender muito mais dos seus esforços do que de ajuda de terceiros ou mesmo de golpes de sorte, tá? Amor Incertezas, inseguranças podem ficar mais evidentes, mas Vênus vai ingressar no seu signo a partir do dia 10, né? E fará a paixão esquentar para valer bem na época do carnaval. Que legal, hein? Há dois, instabilidades vão rondar e você precisará se conter para não entrar em atrito com o seu amor. Mas depois do dia 18, tudo será superado e vai fluir as mil maravilhas. Gostou? Então não se esqueça de mandar para a sua amiga pisciana, para o seu amigo pisciano. E não se esqueça também de clicar aqui no gostei, tá? É muito importante para a gente, é um reconhecimento, né? A gente gosta muito que você clica no gostei e também para que o YouTube nunca deixe você sem as minhas previsões. Tá legal? Um abraço forte! Saúde e sorte para você, peixes! Saúde e sorte para você, peixes!